Ontem cheguei a chorar Ouvindo Tim Maia cantar Dos tempos relembrei nós dois Foi então que a saudade maltratou Meu coração num bumbu De um bolero sou Que traz de lá A levada da paixão Nosso jeito de dançar Sussurrando as canções Sussurrando Ouvindo Tim Maia cantar Bons tempos relembrei nós dois Ouvindo Tim Maia